Reda pau, reda pedra, vamos começando mais um programa Talcinejo aqui com Adolfo Quaresma. Alô galera, que saudade que eu já tava de vocês. Estamos aqui hoje, mais um programa especialmente preparado para todos vocês. E só lembrando a todos, não se esqueçam gente, de inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque o Talcinejo é de vocês, é meu, é nosso. E fiquem à vontade, mandem seus comentários, mandem os seus compartilhamentos, para a gente estar compartilhando esse programa aqui que é feito especialmente para vocês. E hoje, aqui no nosso programa, vou trazer essa dupla, gente do céu, que povo que canta bonito. Um timbre que tem uma carreta dentro da garganta dele. Com vocês, aqui, especialmente no Talcinejo, Diego e Murilo! Se inscreva no canal, ativar o sininho, inscreva no canal, ativar o sininho, ativar o sininho. Simora e Moçá Nossa senhora Como é gostoso escutar uma viola bem tocada Gente, vocês estão de parabéns E o que o Talk Ninja e o que o Adolfo Clareza Vai desejar a vocês Que vocês tenham muito mais sucesso Que infelizmente a gente entrou numa pandemia Então atrapalhou muito Os eventos, atrapalhou muito os shows Mas a gente sabe que Deus É o médico dos médicos E ele está tomando conta de tudo E com certeza, brevemente Vamos estar revertendo essa situação E voltando a esses grandes eventos Então vamos falar mais um pouquinho Desses dois caboclos, Diego e Murilo Como é que é? Vocês é irmão? Primo? Parente? Não consegue entender geralmente É mais irmão, né? O povo fala que ele é meu primo, sabe? É Dizem por aí que ele é primo meu mesmo Então vocês são primos? No Zé Primo O pai dele, meu pai é irmão, sabe? Pai de pai de pai É, primo Quase irmão criado junto, né? Desde pequeno E natural de onde? Eles são do Mato Grosso Então nós é quase Mato Grosso Nós é quase Mato Grosso Divididos Eles vêm de lá e nós nascemos aqui Vem fazer vocês aqui no Goiás Vem fazer vocês aqui Mas quase que eu nasci na Bolívia mesmo Meu pai fazia medicina lá E acabou que ele não quis terminar o curso lá E veio pra cá e nasci aqui Quase que eu nasci lá ainda Quase que fica por lá Mas tinha que nascer aqui Pra nascer aqui É, tem que nascer no São Goiânio, né? É melhor ainda Tá certo E você, compadre? Rapaz, eu sou suspeito de dizer, né? Eu nasci na Goiânia mesmo, sabe? Na Goiânia, na capital mesmo É, minha mãe não quis nascer na Bolívia não Quis nascer aqui mesmo E nasceu lá na Praça do Avião, lá no meio da praça Lá na Praça do Avião Deve ser mesmo Tá certo E tem quanto tempo de dupla? Pai 8 anos, Johnny É, 8 anos de dupla Mas nós é dupla mesmo Desde pequeno Então tem uns 15 anos pra mais É verdade Tá certo Dupla de menino jogar bola Nas bicicletas na rua Nós tem muito tempo E cantar na rua, na calçada O melhor ensaio é isso, né? Obrigado nos tapa Obrigado nos tapa Jogar bola, quer trem Então vocês são primos Tá certo É, e eu tava vendo você aí Você tem um pontilhado de viola mesmo De verdade Obrigado demais É porque, assim, no começo, né, parceiro? Quando eu peguei a... Quando eu falei, ah, vou mexer com viola Eu já gostava de música raiz Tá certo A gente toca atualidade A gente não é fechado, né? Não é, tipo, careta Falar que não, só toca... Não, mas toca de tudo, né? Isso é eclete, né? Com certeza Estuda um pouco Tanto que nós temos uma música Que é funk e viola Nós fizemos ultimamente É, inclusive essa música Ela tava estourando, né? Antes de começar a pandemia Aí que ela tava estourando Aí que veio a pandemia aí Aí deu uma atrapalha Acabou Comendo a Rondela Funk e Riola Dez, dez dos Brutos É Toca um pedaço pra ela aí Vamos tocar, então? Mostra o trabalho dos meninos É, dez, dez dos Brutos Cursa veterinária Sorriso que intimida as inimiga Tem um jeitão bem churro Toda atrapalhada Mas ela é a morena Que a loira precisa Quem vê ela na faculdade De boné e botina Se engana ao pensar Que ela é caipira Quando ela se maquia E põe o salto Minha nossa Ela fala porteira E portão Mas ela gosta Tutsi do Narguilê De salto 15 Ela é a sniper do rolê O nome dela é pronto Sub-nome é bora Metade dela é funk Outra metade é viola Tutsi do Narguilê De salto 15 Ela é a sniper do rolê O nome dela é pronto Sub-nome é bora Metade dela é funk Outra metade é apaixonada E viola Que que é isso? Essa moda é boa demais E no rolê rola isso mesmo Porque o povo gosta De um estilo de música Mas a moda de viola Ainda toca no coração Do Goiânia Com certeza Essa música na verdade Foi um divisor de água Para a gente Sabe? Fez a gente Aparecer mais no Brasil Muitas pessoas Postaram a música No Instagram Fez charges Sabe? Porque eles Vídeos Não é igual do Tik Tok Né? Então umas mil mulheres Fez os vídeos maquiando Aí uma hora Isso é o que nós contamos Depois não deu jeito De contar Uma hora elas vinham de bruto Outras vinham de funkeira Dançavam funk, bruto e tal Funk e viola Não, mas é muito bom Sem falar do pessoal Da veterinária também Mandar um abraço E o povo da veterinária Com certeza É os universitários A galera aí firme Você tá doido Eu não posso ficar sem os povos não Esse aí é a galera É a galera que curte o sertaneiro O engraçado Que quando a gente foi fazer Essa moda aí Tem gente que falou Pai, vocês é doidos Vocês vão fazer esse trem Vocês vão acabar Com a carreira de vocês Porque funk e viola Aí eu falei É, companheira Você tá no mundo errado Então Porque o mundo tá moderno É, o mundo tá moderno Tem mistura Funk e viola Tem até Não, eles misturam tudo De pagão, de viola É, não tem jeito Aí eu falei De doidos a um Já que você tá querendo Então um sentido pra coisa, né Ou não vai instaurar de verdade Ou não vai acabar com o reto Ou vai acabar com o reto Mas do jeito é assim Mas deu certo Deu certo Graças a Deus Deu certo O povo abraçou Deu mais de 3 milhões Sem um real de pulso na minha Beleza, parabéns Eu acho o seguinte A música sertaneja Ela é a mais querida mesmo Do povo brasileiro Todos os ritmos Todos os sons são legais Eu gosto de todos Eu também Eu gosto de música boa Gordo de farra Gordo de tudo A gente gosta de tudo É, toma viola Mas você pode ver Que não é isso Mas na hora que Piseiro Que tem que fazer o piseiro Tem que ser o sertaneiro Que que são as maiores inspirações Assim da dupla Diego e Murilo Rapaz, eu tenho assim De maiores eu não posso falar um Mas eu tenho muitos Eu tinha um carreiro Que eu acho que não é só meu De vários artistas Por aí João Paulo Daniel João Paulo Daniel João Paulo Daniel E aí Tá aí Maturoso Batis Goiânia Paranaense E por aí vai E por aí vai rasgando Cada um Tirou um pouquinho Ali Na verdade A gente que é artista Ouve todos os artistas Que tem aí Na verdade A inspiração Mas graças a Deus Também Tipo assim A qualidade Da música sertaneja É muito gigante É muito gigante Infelizmente Não faz música Do antigamente Tem esse porém Mas é bom Do mesmo jeito Também Tem problema Porque hoje Você pode chegar Aí num menino pequeno Que ele sabe Cantar boate azul Já ouviu Saudade da minha terra Aí você pega Uma música nova Dessa aí Que essa Isso aí já faz anos Que tá no mercado Você pega uma música nova Pode ser Nossa mesmo Não vou falar de qualquer outra Se não Falar uma música nova Três meses Já não tá assim Já não tá valendo mais Sabe o que eu acho A verdade Eu acho que Porque tá lançando Muita música Antigamente não lançava Tanta música Exatamente É um em cima da outra Por exemplo Dia 15 O cara vai lançar uma música E tem outros 10 Que eu tô lançando Então É música demais Na praça Todo dia tem lançamento Antes era assim A gente esperava um CD O Zezé do Camargo Lançava um CD Eles lançavam o CD Aí você esperava o CD Pra escutar as músicas Na discoteca Comprava um CD Na mídia urge Que essa internet Aí as pessoas Trabalham mais rápido Eu acho que por isso Que a música hoje em dia Não fica muito tempo Porque toda hora tem um lançamento O povo curte as músicas novas E o povo quer lançamento Não, mas a turmada nova Igual vocês assim Que eu vi o trabalho de vocês Pelo YouTube também Estão de parabéns E tipo assim Tá vindo também Com essa roupagem novas É vocês É a nova geração Que tão vindo aí É vocês que tão vindo aí A gente sim particularmente Tenta manter O estilo mais raiz Que é a voz grave Que é o timbre Meu, não muda Não tem jeito também De eu querer ser outra coisa É minha identidade Não, mas bonito O timbre é bonito Aí a gente tenta titular Um pouco do antigo Com o novo E fazendo aquela mesclagem Mesclar pra dar Lá na frente dá certo Lá na frente dá certo É isso mesmo E essa música aí Essa Vamos Bebê Rapaz SDI foi uma composição Minha, né Minha Minha Aí depois Eu tulei com os parceiros Lá da single Já falou da single? Single hits É o primo meu lá Do Eric Tomás Paulo Pires Do Eric Tomás Paulo Pires Paulo Pires Segura o foguete Coração Aí nós fizemos Acabamos de titular ela lá Saiu Fiz lá Estava lá em casa Lá no meu parceiro Foi o primeiro Na verdade Foi o primeiro Clipe que a gente lançou Foi ela Eu vi o clipe Ficou legal demais É Aquele clipe Eu vi um clipe Que vocês Chamaram o irmão meu E não chamaram Eu, ué Aquele anãozinho Quem é aquele? O Marquinhos Um abraço pra você Marco Lopes Marquinhos Tô brincando Um grande abraço pra você Foi muito bem A sua atuação No clipe dos meninos Na próxima eu vou chamar você Pode chamar Nós é o mesmo tamanho Né Marquinhos Vou dispensar o Marquinhos Que ele saiu Não, leva ele Tem que ter ele também Eu levo muito pra frente Só eu ganhando em tudo Lá no dia do clipe Depois eu Todo baixinho é invocado É invocado Todo baixinho é invocado Isso aí vocês podem ter certeza E essa música então Vamos Do Cativeiro Com Paulo Pires Do Cativeiro Essa música é top Né A música que se trabalha atualmente Nossa É Vamos mandar É do CD especial de Piseiro Que a gente tá com o CD especial de Piseiro Aí foi uma das primeiras músicas Vamo lá Amor Você não sabe o que aconteceu comigo Andar sozinho nessa cidade é um perigo Nem sei por onde eu começo a te contar Na sexta-feira Seis da tarde No caminho pra casa Eu tava quase na metade Tarde de mim Meu amor Eu sofri demais Fui sequestrado por os quartos Mas demais Fui obrigado a beber Você acredita Foi um fim de semana inteiro De agonia Na porta do Cativeiro Tava escrito cabaré Acho que isso explica Esse perfume de mulher Fui obrigado a beber Você acredita Foi um fim de semana inteiro De agonia Na porta do Cativeiro Tava escrito cabaré Acho que isso explica Esse perfume de mulher Oh, cheiro gostoso Essa música é de quem? Sua também? Essa é da Cingo É da Cingo É Com a participação do Paulo Pires Grande artista também Tá fazendo grande sucesso Tá entrando forte no cenário aí É verdade Com certeza E quando vocês estão mais à vontade Ou assim, às vezes Quando eu tava fazendo show em Barzinho Qual que eram as mais preferenciais Que vocês gostavam de cantar? Faz Eu vou até trocar disso também Vamos mandar um Fica à vontade, patrão É que o programa é seu A corda arrebentou Você precisa ver que é ao vivo Aquela hora lá E a corda arrebentou mesmo Foi tão bruto Tão bruto Tão bruto que arrebentou a corda A corda não aguentou Não sei se tá de boozinha Às vezes ensaiando Às vezes quando tá no Barzinho Não gosto de fazer essa seleção É umas músicas assim Que a gente tocou bastante Que até hoje nós toca Quando tá em casa Ou tá com os amigos Reunindo também Tomando um cachaça É aquelas mais antigonas mesmo Vou fazer um pedacinho aqui Pode, fica bom É isso que nós quer Bora Hoje cedo eu chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Mas galpinho Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível É doido Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida Mas o que fazer se só dá você na minha vida É pá tirar o nosso, vai ser boa demais É pá tirar o nosso, vai ser boa demais É pá tirar o nosso, vai ser boa demais É bom, Daniel, hein? Duplão também, Danielzão tá aí firme aí No cenário também Vendo o céu Mas o trem aí com vocês é bruto mesmo É, rapaz Essa é uma das modas, né? Que vocês gostam de cantar Sapecar na hora que tá de boa É Essa é uma das modas que o povo faz Nossa, essa não pode faltar não Pode não Não, tem música que não pode faltar No cenário sertanejo Não tem não Com certeza Vocês tem alguma live aí programada pra fazer? Uai, talvez Dia 14 nós vamos fazer uma live Junto com os parceiros nossos aí, sabe? É Recebeu o convite agora recentemente Ainda não é certeza Porque a gente tem uma agenda nossa também Foi meio no pé da bucha, né? É, enquanto a pandemia não passa É só live agora, né? É só live Aí a gente vai tentar coordenar Porque a gente tem um trabalho nosso também Não para, né? Graças a Deus Tá seguindo Mas nós vamos marcar a live logo logo também Provavelmente daqui umas três semanas Nós vamos soltar a data aí Vocês estão assistindo aí de 14 de mais Vocês fiquem mais ou menos 5 de hoje Eu já vou notar aqui pra me assistir, uai Ligar a televisão lá e assistir um modo Vamos organizar mesmo a live assim Daqui mais ou menos no mês Nós vamos fazer uma live também Não, tá certo É importante, tem que fazer O povo gosta O povo ama mesmo escutar um sertanejão É verdade E a música de trabalho aí Que vocês estão fazendo agora A última agora O Baratina Eu queria escutar o Baratina Ah, o Baratina, né? É, o Baratina Eu conheço Tem o Baratina Lanyumas lá, sabe? Tem um povo lá Que é mais ou menos Tem gente, sabe? Rapaz E essa história aí é batidida, viu? Falar pra você Baratina pra vocês Composição nossa é essa, hein? É a autoria própria Tô bebendo, tô chorando, tô sofrendo Essa amargura que eu tô Não dá pra disfarçar Depois que você me deixou Tá tudo fora do lugar Uma semana inteira Que eu já tô bebendo Eu já não conheço mais o meu lugar Tô perdido e fiquei doido Já sei onde é que eu vou parar É no boteco da Tina Junto com as meninas É a Lickmina Pinga Eu juro que não vou parar É no boteco da Tina Junto com as meninas É a Lickmina Pinga Eu juro que não vou parar Até eu me curar Aô, Dona Tino Um abraço Tino Salta Beijo, Tino Salta Parabéns Parabéns Tá bom sorvete com você Boa mesmo Sorvete Tá bom sorvete, hein? Dê do céu Muito bom mesmo Rapaz, antes de vocês começarem mesmo a cantar Vocês só brincavam de... Lá no campinho Na verdade Você já tinha um projeto Vou contar a história pra você Na verdade é o seguinte Conta, é isso que nós já sabemos Nós, antigamente nós queríamos ser jogador de futebol É Vou te falar a metade Nós comprou chuteira Nós entramos pra treinar nos campos de futebol com os caras Aí nós vimos que esse treino não vai dar certo Esse treino não vai virar Vamos continuar aqui Nós tocavamos violão já, né? Mas nós queríamos mesmo ser jogador de futebol Aí a gente falou Não, moço Vamos pra música mesmo Tá melhor Você viu que nós não era bobo, né? Nós não queríamos ser jogador de futebol É É Tá doido É É a melhor professora do mundo Tinha uma tia nossa que ia falar assim Meninos Vocês como jogador de futebol Vai dar um ótimo cantor E vocês moravam juntos? Tipo assim Quem é esse medo da casa um do outro? É Primeiro irmão mesmo É Na verdade antigamente Eu morava com a mãe dele, sabe? Aí a gente Morava tipo assim Uns 3, 4 quilômetros Aí tinha bicicleta Tinha outro bicicleta Nós era o dia inteiro andando bicicleta Pra lá e pra cá E tem um burrito pelado, né? Hoje em dia Isso não é que você ia dar uma caminhada de 1 quilômetro Mas fica chorando Mas antigamente nós andávamos de AP mesmo É, não Antes o Wi-Fi nosso O internet nosso era bicicleta Era bicicleta Exatamente Era bicicleta Hoje o menino não desprega do telefone Não teve mais conversa Não teve infância igual a nós Nossa, teve uma infância boa Aí depois veio aqueles na época do videogame Aí nós incutiu com o videogame Ah é, teve os videogame Mas era melhor do que o celular É, muito melhor Com certeza Jogava bola no que esse campeão Jogava ali, brigava É a minha vez, eu sou próximo É o seu próximo Ele brigava Aí tinha que buscar a bola Né? Graças a Deus Quando era na época de buscar a bola Só eu que buscava Isso não deixava Porque eu não tinha nem tamanho pra jogar a bola Mas eu era grande demais Eu sei forte o tamanho Nós vamos fazer um tipo de futebol nosso Pra nós mostrar para o público Quem que nós é, gente É um modo novo, né? Que nós soltou agora Dia 14 passada É, Gin Narguilê Gin Narguilê Então canta um pedaço Vou cantar um pedaço? Então canta um pedaço Não é, Fronzinho? Bora Gin Narguilê é o que há hoje no mercado? Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? A música é batidinha, assim Tem, Gin Narguilê O paredão no talo E nós botando pra moer Tem, Gin Narguilê Só paro de beber Quando a cachaça me beber Tem, Gin Narguilê O paredão no talo E nós botando pra moer Tem, Gin Narguilê Só paro de beber Quando a cachaça me beber Vamos lá É pra tocar no paredão Como é que é? Fala grosso Vamos lá Pai E é o seguinte A gente Durante essas Trajetórias, né? De show E vem pra cá E vem pra lá E vem pra cá E vem pra lá Sempre tem umas historinhas Que a gente passa por esses palcos E o que é? De uma vez Quando a gente tava começando Lá no comecinho mesmo da carreira A gente fazia muito botequinho, sabe? Que é uma escola, na verdade Davi Você tem que passar pela escola, né? Que é o boteco Aí a gente foi Chegou no boteco E tinha uma moto Eu tinha outra Aí nós foi Eu tinha uma namorada também Ela foi segurando o violão atrás Aí a namorada também foi segurando o violão atrás Aí nós foi Ele levou o som primeiro Depois levou o som na moto Você acredita? Ele levou uma caixa na moto Ele pilotando e eu com a caixa Depois nós voltamos Buscamos outra caixa E era longe Cinco quilômetros mais ou menos Que que é isso? Aí nós instalou o som Aí nós falamos Vocês vão arrumando aí As mulheres, né? As mulheres Vocês vão arrumando aí Que quando nós vinha aqui Buscar vocês Quando a montação Nós vinha buscar vocês Aí nós nem Chegamos lá Trocou no banho Tocou de roupa Foi pro bar, né? Isso era o meio-dia Nós chegou lá meio-dia As mulheres comeu lá Franga, passarinho, né? Que tem muito isso Tem, tem, tem demais Ah, e aí a gente foi Começou a cantar E pau, pau Cantando, cantando, cantando Que é o botequinho Bem desporto de esquina mesmo, né? Que é o maior, na verdade Escoa absurda É Aí nós foi lá Cantando, cantando E deu três horas da tarde Que trem Quatro, cinco, seis Chegou meia-noite Aí os caras Chegou no cito Não, mas vocês começaram Uma hora da tarde? Começou meio-dia Meio-dia? É, meio-dia Tinha comida Um pé de frango lá Com arroz e alface Que que é isso, velho? Aí Chegou uma hora da manhã O cara falou assim Se vocês quiserem encerrar Tá bom Acho que eu vou fechar, né? Eu acho que eu vou fechar O cara tá cantando Até meio-dia Ele falou assim Vai cantando mais um pouco O que que eu tô preparando Comida pra vocês aqui Aí eu falei Então tá bom então Aí nós foi tomando dose Aí nós foi contar os covets O cara chegou Rapaz O covete deu bom hoje Eu acho Não muito bom não, viu? Quanto que deu aí? Aí Ele foi contando, contando Ele falou Rapaz, deu muito dinheiro, viu? Eu falei Quantos? Ele deu 32 reais Rapaz Era que as botecas assim Que o cara chegava E tomava pinga e ia embora, sabe? Aí um, dois Sentavam na mesa E ficavam uns meia hora Vazavam Aí ele falou assim Mas é o seguinte Vamos dar mais 70 reais Para vocês aqui Para entrar Para o menos o gasolina Para vocês, né? Nós fomos embora Com 100 reais Mas é igual você falou A escola do artista É Hoje não é Você acha Que essas 12 horas cantando Nós ensaiou demais Dá conta, hein? Tá doido Como se fosse Uma segunda de ensaio, né? A gente ensaia Para a carreira inteira É, mas fechou Uma semana toda Uma semana toda É verdade E qual é a história que você lembra? Rapaz? Rapaz Rapaz, a história minha Já é minhou um pouquinho, né? Assim, pelo menos Já melhorou Porque essa época Aí nós treinamos Mais difícil, né? Aí nós foi lutando E foi subindo Negrauzinho, negrauzinho, né? Aí nós já tínhamos Já tínhamos Já tínhamos Trenos 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 Já tínhamos Já tínhamos Já tínhamos Já tínhamos Já tínhamos Já tínhamos É, já tínhamos Inclusive mandar um abraço Para os amigos do Rodeio Magno Alves Campeão de Rodeio Junão, o Ed Todo mundo que treina Rodeio Os caras de peão De boiadeiro Profissional, é E rapaz E o que aconteceu? Aí nós fomos fazer Um show Divisa do Espírito Santo Em Minas Gerais Nós já tínhamos Morando em BH, inclusive E tal Aí chegamos lá Fizemos um show Casa lotada Bom demais da conta Festão Festão Tirei foto com todo mundo Nós sempre Travamos todo mundo assim A gente tira foto com todo mundo Não deixa nenhum para trás Que a gente respeita muito É, tá certo E aí rapaz Nós tiramos foto Todo mundo E eu cansado Cansado muito E os músicos Vai na frente Agora você sabe Que músico Tal de músico na banda Eu falo para você Não tem coisa melhor não Mas tem coisa pior Para aprontar com a gente Do que músico não É, é os bichos doidos Os bichos doidos Olha os músicos aí Tomando taco Tem juízo não Aí pegou E eu estava com duas chaves Do quarto do hotel E no hotel Pelo menos Os hotéis que a gente anda Não deixam Você pegar a mulher no show Levar para dentro do hotel não O que é isso? É, jamais Não pode ser uma coisa dessa Eu nunca vi isso na vida Não, não vi isso Não, né? Não, rapaz Mas é verdade Aí eu peguei beleza Deixei uma chave Do meu quarto Cada um estava com o seu quarto Deixei uma chave Do meu quarto Com o produtor meu E aí esse produtor Passou a chave Para um tal do musso lá E era O bicho não respeitava Nem a mãe dele É porque foi descansar Foi descansar Aí o que ele fez? Ele pegou Pegou a mulher Aí foi E levou a sua mulher Mas para afrontar mesmo De molecagem Aí eu cheguei Falei Vou embora Todo mundo já foi Vou descansar também Despedi do povo Acabei de tirar a foto Fui embora Aí eu cheguei No meu quarto Abri Doido para descansar Falei Vou dormir Porque amanhã Tinha outro No mesmo dia Tinha que viajar De novo Eu dormi Tipo umas 4 horas Só E estrada de novo Quando eu abro a porta Uma morena Rapaz Sem nada Pelada Pelada Lá encostado Na canta Nossa De bem que você chegou Tava demorando demais Aí eu peguei Rapaz Quando eu abri a porta Eu falei Uai Entrei no quarto errado Fechei a porta Desculpa Fechei a porta E olhei a chave Eu ia no quarto Falei É o meu Tá errado esse trem Era um presente Que tava vazio Aí eu peguei E falei Seu mãe Tá errado esse trem E na época Eu tava namorando E eu falei Moço Não comprou Não comprou O trem dele Jamais Se não Tá doido Eu também sou certinho Com meus treinos Não gosto de bagunça Igual eu É Eu abri a porta Falei Moço Olha o seguinte Vede a roupa aí Que eu acho Que você tá No quarto errado Sério rapaz E a bicha era maior Do que eu Aí pegou Falei Rapaz E agora Aí os caras Rindo E riam Eu falei Rapaz Então já sei Já entendi tudo Saquei Saquei O que tá acontecendo Aí eu falei Quem foi que botou Você dentro desse quarto Porque esse quarto Lá você achava Aí ela falou assim Foi o menino Falou o que você queria Nossa Que que é isso Mas que presepado Foi o passarinho O passarinho Apelido dele O fotógrafo Aí eu peguei Já me doeu O passarinho Vou falar mesmo Vou falar mesmo Tô baú Tô descobrindo hoje Passarinho Um abraço Passarinho Luciano Passarinho Rapaz Aí pensa Tá preservado Teve que levar Amanhã na casa dela Mesmo Mesmo Teve que levar Porque também sim A gente entende A pessoa tá lá Já passou um vexão Eu falei O menino que você vai fazer É levar a moça Na casa dela Ela não leva lá Trata a pessoa bem Ela ficou constrangida Não mais que eu Mas ficou Pega o nome dela Se o povo fala Tô brincando O nome dela é morena É a morena Do carrinho comprido Rapaz Eu sei que esse dia Deu um BO danado Viu Que tá doido Eu levei um susto Porque eu pensei Que eu tava entrando No quarto errado Não, mas era o seu Não tava muito errado Não Né da Europa Rapaz Isso aí foi uma coisa Como é que foi o convite Como é que foi Na verdade é o seguinte A gente lançou essa música Boteco da Tira Foi a segunda música Nosso trabalho E aí a gente teve uma repercussão Muito grande Mas lá na Europa Mesmo Lá tem muito brasileiro Tem demais O cara era dono da boate Tinha um carro cheio de som Dois carros só a gente tinha Aí foi Passou no Spotify E apareceu a nossa música Diego Murilo Boteco da Tina Apareceu lá no celular dele Aí o empresário Aí foi ouvindo Ouvindo Nossa, esse cara é top Procurou no Instagram Entrou em contato Ó, a música não sei se tá rodando Aqui demais Eu quero trazer vocês pra cá Como é que faz Coisa boa Ele nem acreditou Ele nem acreditou Eu falei assim Ah, mas não acredito O cara lá Desce ligando pra fazer trote Eu falei Uai, pai E ele ligou à noite É porque eu sou diferente Tá diferente Eu falei Olha, desce o cara ligando Pra passar trote Negócio de show de Europa Aí eu mostrei pro meu pai Ele mostrou pro pai dele Ele falou Ô, tio Esse trem aqui não é golpe Não Aí ele falou assim Ele tem que ficar esperto, né Tem que ver Aí ele foi pesquisando Aí eu olhei no Instagram do cara Ele tem a casa de festa Lá mesmo Lá em Londres Ele faz show, né Pra acabar as produções, né Aí ele falou assim Ó, vocês fazem o passaporte Vocês aí Que eu compro as passagens Tudo, vocês vêm Nós faz o show aqui Pronto Aí, pai Primeira vez que eu falo Na verdade avião Pensa no coração Desparado assim Eu falei assim Não foi voar, né Aí vocês atravessou o corgão Pra buscar Aí nós foi Chegando no aeroporto Que de manhã As mãos gelando Suando e tremendo Falei, moço Eu tenho medo de avião E ó, olha pra você ver Você tem medo de avião? Rapaz, eu não tenho nenhum Não, eu tinha Na verdade, eu tinha, né Igual para o avião A primeira vez, né Aí um dia antes Tinha caído o avião Na Chapecoense, né Deus o Tenha Os meninos lá Ah, tá falando Mais ou menos naquela época É, um dia antes da viagem Nossa, foi Esse carro foi dia 20 Nós ia achar dia 21 Parece Nossa De 90 Aí foi Puxa Gente do céu Só que aí a gente foi Voou pra lá Pra São Paulo Achei tranquilo demais Nossa, muito bom Tá tranquilo Aí depois de São Paulo Pegou Portugal E vocês fizeram Quantas cidades na Europa? Foi Portugal Bruxelas e Londres A de França A gente ia fazer França Mas não deu certo lá O Alvará com Corpo de Bombeiros Lá da boate Ancelou, né Aí nós voltamos pra trás Nós fez uns Uns best shows lá E voltou pra trás É Mas eu vou falar pro senhor Uma experiência diferente, sabe Eu acho assim Quem estiver assistindo Já foi Eu não foi Eu tinha 18 anos E tinha 19 Menino, né Chegou Nós não sabia falar Nenhum português direito Tirar inglês e francês, né E olha lá Ainda bem que nós Éramos bem desenrascados Nós conversávamos Telepatice não E o show lá foi Não, o show foi bom Foi gostoso É porque todo mundo é brasileiro É, na verdade E mandar um abraço a todos Porque tem muita gente Foi 97% lá Foi brasileiro O programa tal que nejo aí Na Europa Nos Estados Unidos Mandar um grande abraço A todos os pessoal aí Dos brasileiros Que acompanham o nosso programa Viu Verdade E teve alguma loucura de fã Algum trenzinho Rapaz, lá foi bem tranquilo mesmo Foi de boa, né Foi tranquilo Lá é diferente daqui Você sabe que é diferente Que lá assim o povo Pode chegar lá Por exemplo O Zezé dos Camargo Vamos colocar um cara bem Reconceituado Pode chegar lá Que os outros vão tratar ele Igual Trata uma pessoa normal Tipo nós conversando Uma conversa normal Não é igual o que Que você está andando na rua A pessoa Ah, e tal Nem tirar uma foto aqui do tren não Lá foi Ô, bom Pode tirar uma foto O tren é tranquilo Não tem que ir alvoroço Lá é mais cegado, né Mais cegado, né Aí o povo Acho que é porque está acostumado Ver a artista lá e tal Direto E os três Foram quatro cidades, né Que vocês fizeram? Foi três Três, né É Portugal Três países E os três casas cheias Três casas cheias Graças a Deus Bom, né Ixi Você está doido Graças a Deus Bom demais Diferente demais Até o clima Não é diferente, né É Mas eu vou falar a verdade Eu não troco o Brasil Para o país nenhum, não Eu sou brasileiro mesmo Goiânia É Goiânia Pode ser quente Frio Tropical Igual nós é aqui mesmo Mas aqui eu prefiro Aqui mesmo É Vai que cegado aqui, né É Eu falo a minha língua Eu gosto de conversar muito, né Aí você fala Os francês, né Os francês É Aí é melhor falar português Que é errado mesmo O que é que nós falamos E o negócio Você reparou É um corrigindo o outro E cada um fala mais errado Do que o outro Não, mas é assim mesmo Assim que é bom Na entrevista assim Quem tem que contar a história Aqui é o seis Eu estou aqui para escutar Juntamente com o nosso público É E aqui no Brasil Já teve alguma loucura de fã? Ah, aqui já teve Já Teve essa aí, né Que falou do quarto lá Essa é a loucura Essa já foi uma tacada boa, né Já Né, passarinho? É, passarinho É, passarinho É, passarinho E falar nisso, rapaz Essas provas assim Sempre acontecem, né Teve um lugar Que a gente foi fazer show Chama Porteirão E Assim, a gente Falando aqui Nada Nada demais Assim Mas o O interior é diferente, né Ah, é Aconchegante Aconchegante Você chega nos lugares Você vê que o pessoal é Caloroso É verdade Inclusive a gente foi para São Paulo Uma vez, né parceiro E aí nós chegou lá Aí fez o show Arthur Nogueira, né Lembra? Nós fez o show Arthur Nogueira São Paulo, já ouviu falar? Já Cidade das Forças Chegou lá Os caras falam Porque é diferente Nós chegamos lá Os caras falam Nossa, você é goiano Você conhece o Zezé lá? Conhece o Leonardo? É, pergunta, né O Leonardo Vocês cantam Nossa Nossa Meu sonho era ver um cantor goiano assim E tal Os caras Gente boa demais, sabe Nossa É a simplicidade, né A simplicidade que leva Roraima também A gente faz muita exposição, né Rodei em Pequara Que é o estilão nosso mesmo Nós fizemos um rodeio em Roraima Boa Vista, né Boa Vista em Roraima Rapaz Mais de 4 mil quilômetros É longe, né Esse Brasilzão é bom E é grande esse Brasil É grande, rapaz E a gente no aeroporto Que só avião, né 4 horas de voo Até de avião é longe É, até de avião é longe Aí nós chegamos no aeroporto, rapaz E tipo, nós estávamos bem disfarçados de medo, né Estava bem menininho assim da roça Mas bem tranquilo É, aí Eu falei, não Não quer chamar atenção Nós sem violão, sem nada Aí o cara bateu Nós dois assim Segurança Falei, ixi Algum problema, né Tá confusindo Quando eu coloco alguém aqui Aí ele chegou Falou assim Eu posso tirar uma foto Que eu sei isso Meu Você anda de chapéu Quando você vai assim? Eu vou Eu não sei se é por causa disso Mas nesse caso não era Eu vou Mas você estava de chapéu Estava de chapéu Aí ele olhou e falou assim Moço Você é aquele cara lá do Como é que ele falou Do que programa aqui De calor Eu esqueci o nome Ah, Devois 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 Você é o cantor do Devois A voz grave Não sei o que Eu falei, rapaz Eu nem pisei minhas peladas Aí ele amou Mas o Butina não foi lá Ele falou Não, mas pra que isso? E brigou comigo Certo Não, é pra que isso aí? Pra que essa vaidade toda e tal? Né? Por que você não quer falar Que é o CVS? Que eu sei que é você Ah, ele ainda achou Que você estava brincando com ele É, eu falei assim Não, mas é sério Eu estou falando que nem eu Mas nunca foi lá Eu nunca fui em programa nenhum Desse de calor assim Minha carreira é Vai que briga com você Não, não Não tem nada contra Mas teria vontade de ir também Mas Quando o povo se confunde Eu falo que é eu mesmo Não, aí eu falei assim Não E por último Ele teimou tanto Porque eu falei Não, então é eu mesmo Vamos fazer essa foto aqui É, eu falo Resuma a história Resuma a história Confundir direto Os povos lá Marca no Instagram mesmo Direto o povo lá Tipo assim Posta a música do Bruno Barreto Do E marca nós Eu falei Uai, gente Não estou entendendo isso aqui Ela vai repostar Não, eu vou Tá bom Do jeito, tá bom, né Tá confundindo nós Coisa boa, tá bom Tem um grande amigo nosso Que é o Vocês devem conhecer, lógico O Juliano Reis Demais Da Rádio Positiva Juliano, um abraço pra você Uma vez eu tava numa festa E o cara falou assim Ô, Juliano Reis Vem cá Tira uma foto pra você E eu vou mandar um abraço Pra você na rádio amanhã Aí eu liguei pra ele Juliano, ó Amanhã Você manda um abraço pro cara Porque eu falei Que eu não sei Ele confundiu nós dois E tal Ele é um grande locutor Deve ter mandado um abraço Ele não foi de um ato Ô, tá, tá, tá Trem doido do céu Mas é, Vônio Mas essa história Essas caminhadas aí Que a gente vai aprendendo, né Que tem essas coisas É verdade Você falando de andar traiado Assim, esse é meu estilo mesmo Eu também gosto A gente vive Assim, eu e ele Ele vive o jeito dele Ele tem uns vestuários dele Eu tenho os meus Claro É, cada um é o estilo, né Inclusive eu gosto de usar O cabelo rupiado, né É, rupiado Hoje não deu tempo De arrumar Fiquei meio bagunçado Mas Marcou a entrevista Muito cedo, né Sete horas da manhã, rapaz Nossa senhora É porque nós não é do gel, né Nós é do chapéu, né É E é sempre assim Eu ando sempre de jeito mesmo A conversa minha não muda O jeito de falar Eu sou isso aqui E pronto, original Tem negócio Que tem muita gente Que acompanha um artista Aí descobre que o artista No dia a dia dele Não é aquilo ali Não gosta Não gosta É um personagem É porque às vezes Vira um personagem mesmo Vira um personagem Eu não Eu sou original mesmo Só dei jeitinho aqui E pronto Eu sou um personagem Quando eu tô de tênis Eu tenho um tênis Que tem 15 anos Eu usei de vez em quando É só bota e botina E tal Quando nós tavam chegando Na Europa mesmo Nós tavam Nós paramos No Rio de Janeiro, né Na volta Na parte do Rio de Janeiro Aí você sabe Que o povo lá Não é muito cowboy, né Aí a gente tava Ficando botimando Até em cima O chapéu Com camisa chadreira Longo lá e passava O povo olhava Fez uma conexão Tipo assim Aí o povo pensava Mas quem que é esses caras? Tudo de calma? Aí tinha uma zainha lá Curtindo comigo Você é gaúcho Porque todo mundo sem camisa E eu de camisa chadreira e botina Você é gaúcho? Você é gaúcho? Você é gaúcho? Só goiando mesmo Só goiando mesmo Cacarriu Eu falei Eu não tô entendendo nada Mas nessas viagens É bom por causa disso Aí conhece um E fala um trem pra gente E tal É, rapaz É de jeito Mas é isso mesmo Então É Igual eu falei Vocês podem ficar à vontade Tem mais uma moda aí pra nós Rapaz É demais Tem aquela música que você queria participar Que nós não chamamos Ah, do Como é que é o nome dele? É, Marcos Lopes É o Marquinhos? O Marquinhos? No próximo programa você vai Olha o nome da música Pau de Bater em Doido Eu quero o Marquinhos e o Passarinho Aqui no próximo programa Viu? Viu, que menino Vai dar a mão não Então Tá bom Obrigado mesmo Eu agradeço todo mundo aí E falar pra galera Se inscrever no canal também, né? É, segue a gente E manda lá Assistir o programa Vocês é gente boa Obrigado a todos Que compareceram E participaram E compartilharam aí No nosso programa Fiquem à vontade Manda os seus recados Entre aí No nosso Youtube Na nossa página oficial Talc Nejo E você Que manda nesse programa Tá bom? Aguarda Todos vocês E inscrevam no nosso canal Ative o sininho Pra vocês ficarem ligados Nas próximas entrevistas Que vai vir um melhor Do que o outro Tá bom? Muito obrigado Um beijo a cada um de vocês Deus ilumine A vocês A todos nós Jesus abençoe A todos os lares Com vocês então Pra encerrar o nosso programa Muito obrigado Vai lá meus queridos Diego e Murilo Cheguei no balcão Cheguei no balcão E pedi um café picado E comprimi até o cara Que tava do lado Ele tava conversando Com a moça no SAB E sem querer ouvir A foto do seu contato Era meu bem Mandando um monte de carinho Coração Eu fui tirar satisfação E quando eu fui sentar a mão Ele falou Que era seu irmão É o cunhado Nós não fomos apresentados Mas eu sou da família Prazer eu sou derramado É o cunhado Prazer que cê leva um couro Prazer sou derramado Pau de bate e doido É o cunhado Nós não fomos apresentados Mas eu sou da família Prazer eu sou derramado É o cunhado Quase que cê leva um couro Prazer sou derramado Pau de bate e doido Aô moçada Um beijo pra vocês Obrigado pela audiência Obrigado gente Fiquem com Deus Até o próximo programa Se Deus quiser Diego e Murilo E tal que mesmo